E aí, migas! Menina, tô até aqui na produção Porque o vídeo de hoje é muito especial Depois de muito tempo de produção A nossa coleção de makes ficou pronta E esse vídeo é finalmente pra apresentar todos os produtos pra vocês Bora? Só bora então! Eu não sei nem misturar a felicidade que eu tô nesse momento Não sei se vocês lembram, mas assim que eu recebi o convite da Arela Pra assinar uma coleção de makes Eu fiz vlog pra vocês Então, eu acho que se não me engano esse vlog foi de... Agosto do ano passado E ao longo desse tempo a linha foi aumentando Assim, eles me deram a oportunidade de lançar outros produtos Então o que vocês vão ver aí é uma linha bem recheada Muito grande Pra mim é uma linha muito grande Que eu nunca pensei se é possível lançar assim E hoje eu tô aqui com uma felicidade assim Que eu não sei nem explicar É claro que eu sou muito grata a vocês São as pessoas que acreditaram no meu trabalho Antes de qualquer outra empresa ou qualquer marca acreditar Vocês que botaram fé no meu trabalho Igual eu falei nos stories desses dias Pra mim é uma coisa tão louca assim Porque tem dias que nem eu mesmo acredito no meu trabalho E vocês tão lá me incentivando E me dando força, sabe? Então, muito obrigada Queria agradecer a Arela também Me dar essa oportunidade E agradeço também a Deus por essa oportunidade Assim que a Arela me chamou pra fazer essa coleção Pra assinar essa linha de makes Quis fazer algo diferente E quis também contar uma história Eu sempre fui apaixonada por histórias Eu cresci com meu avô me contando histórias Eu vi nessa coleção a oportunidade de contar uma história Que fala sobre origens Conta muito sobre ancestralidade e gratidão E aí nasceu o nome Joias da África E essa coleção sim, ela foi feita pra exaltar E acima de tudo celebrar As joias mais preciosas da África Que são sua natureza, sua cultura e seu povo E vocês vão ver essas referências nos nomes dos produtos, nas cores Eu tirei inspiração muito da natureza Da cultura africana como um todo Que é muito rica e muito vibrante, né? A maquiagem de hoje a gente vai começar pelos olhos Então, né? Já vou pegar aqui Ai, gente, eu tô emocionadíssima Aqui nada mais é do que a nossa paleta com nove cores de sombra Essa é a embalagem Olha como é linda Foi inspirada em uma padronagem chamada Ankara Que é uma estampa africana E aí ela vem nesse jogo de cores linda Que é um tom ocre e um tom marsala bem escuro, bem fechado Lindo! Aí você tira a embalagem de papel e aqui tem a paleta Olha que lindeza Tem a logo aqui por fora E aqui por dentro todas as cores Ela é feita de papelão, essa parte de cá Com os encaixes magnéticos das sombras Mas as cores, Brasileiro, estão... Tá... Mas essa cartela de cores é uma coisa assim linda São duas cores cintilantes, que são essas duas aqui E o restante das sombras são matte Aqui, ó, você consegue retirar a sombra Porque é magnético E atrás tem o nome de cada sombra Os nomes das sombras foram inspirados na hidrografia Então todas as sombras tem nomes de rios importantes Historicamente a gente vê a importância dos rios Pra que as culturas pudessem se desenvolver Então não tem como a hidrografia não ser uma joia, uma preciosidade Gente, se deixar aqui eu fico falando até 2050 Então vamos lá fazer o reboco Já tô com a pele feita, que tá assim, trabalhada num reboco Master aqui E aí vou começar passando um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra Não tinha passado nada ainda E a gente vai começar com esse tom Que é assim, maravilhoso Sério Gente, que sombra linda E você vai ver que todas as sombras são bem pigmentadas Nas sombras eu prezei bastante pela pigmentação Principalmente Porque é um fator pra mim muito importante Pra poder aparecer em todos os tons de pele Então você vai ver que as sombras são bem pigmentadas Ou não se assusta que é assim mesmo E a pigmentação que a gente quer, né Brasil? Então essas sombras elas não decepcionam Vou começar fazendo aqui essa parte externa do côncavo E aqui eu vou dar uma leve Vou fazer um biquinho pra fazer um C aqui Vou trocar de pincel Vou usar um pincel menorzinho Esse aqui é o A26 da Macrylan Vou fazer essa pontinha aqui com ele Pra ficar mais definido Vou usar a belíssima sombra orange Que é esse marrom Telha com fundo bem laranja Assim, zero defeitos E vou vir com ela aqui na bordinha Amigas, hoje eu não tô basiquinha Até mesmo porque não estou no espírito da basiquice E hoje estou no espírito da plenitude mesmo Segure os rebocos aqui Aperte os cintos que estaremos passando por uma área de rebocos E agora eu vou usar a sombrinha Shari Que é essa mais clarinha Ela pra fazer transição mesmo A gente vai morrer nessa cor de sombra aqui Pincel fofo A gente vem esfumando Vou pegar um pouquinho da combo Fazer essa parte aqui do coco Tá misturando ela com um pouquinho da Shari E aí o que que acontece? Sempre que a gente faz um esfumado assim As primeiras cores vão se apagando, né? Então eu vou voltar com a orange aqui São bem pigmentadas e aglutadas também E aí volto com a juba novamente Aqui, ó, intensificando essa área do coco Ó, que beleza Socorro Ô, Jujuba Tão pedindo uma make básica, viu? É make básica, é? Tá em falta Volta amanhã, viu? Já adiantei esse olho Eu vou embora pra esse pra ensinar pra vocês Tô aqui com um pouquinho de primer de olhos da Peloiz Vim com um pincelzinho aqui pra fazer um cut aqui É um cut espumado, não é aquele cut certinho Então vou fazer esse desenho aqui, ó Aumento aqui e diminuo aqui na diagonal Eu volto de novo com a sombra juba Sabem que hoje tá bem vários passos, né, Brasil? Mas é que eu tô empolgada Vocês já vão vendo aí todas as cores sendo usadas Quase todas Eu volto aqui com a sombra juba Pra fazer esse desenho aqui na diagonal E aí, como é um degradê, a gente volta com o laranja aqui Pra finalizar esse degradê também Vou pegar a sombra nilo Que é esse tom de champanhe bem claro E ele tem umas partículas de brilho também Vou vir aplicando aqui por cima Vou misturar um pouquinho da sombra nilo Pra fechar um pouquinho esse tom Vou puxar ele um pouquinho aqui pra cima da sombra Pra dar um brilhinho E aqui, ó, a gente volta e refaz o degradê novamente Não faz e refaz, né, menina? É assim mesmo Isso que dá o acabamento pra maquiagem Faz ela ficar assim com aquele toque de profissional Aqui com a sombra nilo novamente Vou passar essa parte aqui inferior da sobrancelha Olha aqui E ela é mara que dá tanto pra você usar de iluminador Quanto de sombra mesmo Vou pegar a sombra zambé E vou passar bem aqui nesse cantinho do côncavo Finalzinho aqui do olho Só pra dar uma intensificada aqui Pra ficar mais numerificante Pincelzinho pequeno também pra fazer esse degradê aqui Vou aplicar aqui na parte inferior dos olhos Prime também E a gente vem repetindo o mesmo degradê Vem com a juba aqui E vem esfumando com a orange Agora a gente vai para o gritinho Essa aqui é a sombra líquida da nossa coleção Ela é nesse tom champanhe assim, bem lindo E ela tem o fundo translúcido Olha que lindeza É um metalizado, mas é bem translúcido Pra não tirar a cor da sombra de baixo E esse brilho, um dourado, um ar champanhe Coisa mais linda E tem partículas de glitter e também pigmento Então é uma mistura assim Tem dois tipos de brilho diferentes Eu quis fazer a sombra líquida Justamente porque é um produto muito mais prático Pra quem não tem prática Eu quis fazer a sombra líquida com glitter Porque é um produto muito prático Pra você que não quer fazer sujeira Não quer sujar a pele Não sabe mexer com glitter E com cola e tal É muito prático Você pega assim ó É o jeito que eu mais gosto de aplicar né Você pode aplicar do jeito que você quiser Pega no dorso da mão E com o pincel vem dando batidinhas aqui Se você quiser aquele efeito de glitter mesmo Igual tá aqui na minha mão Glitter todo junto assim Aí você passa com o próprio aplicador Que vai dar esse efeito aí Ele seca super rápido Pra não ficar aquela melequeira Você pode fazer camadas Porque quanto mais camadas você fizer Mais glitterinado fica aí a sombra Vou vim aplicando aqui ó Nesse pontinho aqui da sobrancelha E aqui nesse meinho Eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo Nessa linha d'água Pra vocês verem como fica ó Direto com o aplicador Ele fica bem intenso Mas você pode dar uma misturadinha E você vê que ele não arranca a sombra de baixo Então é um produto bem fácil de aplicar De usar E a pele tá maravilhosa Sem glitter nessa pele Bem prático mesmo Nossa sombra de hoje tá tipo imitando a embalagem Nem os tons da embalagem Vou colocar meus cílios postiços Já volto Ó coloquei cílios postiços Passei lápis de olho preto aqui na linha d'água também Tá aquela mic bem basiquinha tá meninas Pra comprar uns pães aí na padaria Bora pro batom São três tons diferentes de batom e um gloss Eles foram inspirados nos biomas Cada um dos batons tem o nome de um bioma diferente da África São eles Sara Que é esse tom de marrom Com fundo um pouquinho mais pro laranjado Calahara Que é esse vermelho fechado Ele fica mais fechado na boca do que tá aqui na embalagem Mas é lindo É o meu tom de vermelho favorito assim da vida Savannah Que é esse tom de rosa queimado Ele fica um pouco mais escuro também Todos eles costumam ficar mais escuro na boca do que tá aqui na embalagem E o gloss Maravideuso Que é o Oasis O gloss Ele é uma combinação de brilho Em partículas de brilho mesmo Não é glitter É como se fosse um pigmento E o fundo dele é metalizado Ele é meio transparente Mas se você usar ele sozinho Você vê que ele dá um tchanzinho a mais na boca Deixa eu fazer o swatch aqui pra vocês verem Ó ele tem esse fundinho mais metalizado assim Mais pro laranja Se você espalhar não fica mais transparente Tudo depende da quantidade de produto que você vai passar e tudo mais Gente com esse belo swatch com a mão esquerda Tem que ver que gracinha que tá aqui Enquanto os três tons secam aqui Escolher o de hoje que será O Saara Ele é um marrom mais caramelo O acabamento de todos os batons é bem fininho assim Ele também é confortável Seca razoavelmente rápido Não rápido demais A ponto de você Ai meu Deus que eu desespero ter que terminar É um tempo bom Também não fica molhado muito tempo Aqui os três tons de batom Nesse swatch lindo que eu fiz com a mão esquerda A gente dá um desconto aí Brasil Na sequência temos Savana Saara E Calahara O gloss ele tem uma textura mais fininha assim Ele é bem gostosinho de passar Não fica muito preguento sabe Como é que ia ser uma coleção sem iluminador Não ia ter condições Então eu fiz um duo iluminador Que é um produto 2 e 1 Ele vem nessa embalagem Que aqui é transparente Tem a logo em dourado E aí ele é metade e metade Metade dele É um iluminador cor de ouro velho assim Que fica incrível Em peles retintas Nossa é lindo esse iluminador E a outra metade dele É um tom mais champanhe com fundo Rosé Ele é muito bonito também Olha E que que rola Você pode usar os dois Usar um no corpo Um no rosto Ou vice-versa Ou usar como sombra E fica a vontade Porque os produtos são bem versáteis mesmo Eles tem também Esqueci de falar Umas partículasinhas de brilho Bem amanteigado Bem maravilhoso E aí ele tem aquele efeito Que quanto mais você ilustra Mais espelho ele fica Então eu vou passar uma camadinha aqui Bem de boas Ele é lindo também Porque o subtom dele Não é aquele subtom branco Então não fica uma mancha Quando você olha de frente Ele só fica o brilho mesmo Terceira camada Aí é cegueira absoluta Coloca aí seus óculos 3D, amiga Então dá pra você brincar bastante aí De camadas Despera Se quiser se ver Aqui também dá pra brincar Tchau Agora eu vou usar aqui O outro lado pra vocês darem uma olhada Aquele momento bem Rihanna Se vocês vêm pela minha empolgação Eu tô muito animada com essa coleção Que essa seja a primeira de muitas E o melhor de tudo É que ela já tá vendo no site da Arela Então vou deixar o link aqui na descrição Pra você comprar todos os produtos E aproveita também Chama as amigas Pra conhecer a linha Pra comprar Tá tudo tão caprichado Foi feito com tanto amor Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Da make de hoje Das novidades E já sigam também O Insta da nossa coleção Pra vocês ficarem cuidadosos De todas as novidades Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Um beijo Até a próxima Tchau